A Ferroviária começou bem a segunda fase da Copa Paulista com uma vitória fora de casa, né Glaucia? Boa tarde. É isso, boa tarde pra você Juliana, ótima tarde pros nossos amigos também. O time foi até Diadema e bateu o Água Santa. Teve até pênalti defendido pelo goleiro Tadeu com a vitória e o outro resultado, a Ferroviária lidera o grupo. Vamos dar uma olhadinha nesses gols. Vamos lá. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos sete minutos, jogada de Alisson na linha de fundo e Léo Castro manda pra rede. 1 a 0 Ferroviária. Aos 36, pênalti pro Água Santa. Anderson Bertola bate e o goleiro Tadeu defende a cobrança. Ele também pegou o rebote. No contra-ataque, Luiz Henrique definiu o placar. Ele tirou do goleiro e fez. Final Água Santa 0, Ferroviária 2. Muito bem, na quarta-feira já tem mais uma rodada da Copa Paulista. Ferroviária recebe o Taboão da Serra, 8 da noite, na Arena da Fonte.